O coronavírus, proteja a boca ao tossir ou espirrar, não compartilhe objetos pessoais, mantenha os ambientes bem ventilados e lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue um... Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. Desde o ano passado, quem der caos à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de dois a oito anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Música 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 A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Música Música Bom dia, para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog GQ Repórter. Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro, está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web, aqui direto dos estúdios do GQ Repórter, para a sua casa através das diversas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, tudo GQ Repórter, basta procurar que você vai seguir a gente ter conteúdos diários com informações de GQ da Bahia e do Brasil. Então, o programa de hoje, a gente lembra, deixe o seu like, comente, compartilhe, participe conosco, dizendo de onde está nos assistindo, enviando a sua opinião e compartilhando para mais amigos acompanharem o Hora de Notícias. Para começar o programa, um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes, sexta-feira aqui em GQ, é calorzinho voltando, tamo no ar. Pois é, um bom dia para você que está aí no Facebook, para você no Instagram, no YouTube, um bom dia ao Rony Brine, o companheiro sempre aqui com a gente, um bom dia para todos os ouvintes, vamos mandar um abraço especial aqui para a Liana Santana, foi a primeira pessoa que hoje a gente viu aqui no Facebook, sintonizada com a gente, pedindo a proteção de Deus para todos nós, e o mesmo desejo transmito a você, Liu, e a todos os nossos ouvintes. Hoje é um dia muito importante na minha vida, que é o dia do Dia Nacional do Rádio, que é uma profissão que eu adotei, assumi e me preparei para ela a partir de 1987, quando comecei uma emissora de rádio aqui na cidade, a Cidade Sol FM, e a partir daí foi a minha trajetória, o que vinha da imprensa escrita, mas que a rádio abriu muitos caminhos, muitos horizontes, porque é um meio de comunicação muito importante. Essa data de hoje é o dia do rádio, é comemorado em homenagem à data de nascimento do Roquete Pinto. Roquete Pinto é considerado o pai do rádio brasileiro, e para relembrar, a primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, na comemoração do centenário da independência do Brasil. Então, é uma data muito especial, muito marcante para todo o profissional de rádio, para todas as pessoas também que ouvem rádio, porque é uma data marcante na história do rádio em nosso país, esse meio de comunicação que venceu muitas etapas, porque o rádio chegou-se a entender que com o surgimento da televisão, o rádio perderia fôlego e perdeu, não tenha dúvida. Aí veio essas mudanças de rádio para a TV, vieram mudanças também com o online, entendeu-se que o rádio iria perder, ninguém vai mais ouvir rádio, vai ficar no celular, no tablet, escolhendo o que quer ouvir, escolhendo o que quer ter na sua companhia, mas o rádio resiste a isso tudo, e resistindo a isso tudo, chega agora a essa data de hoje, o dia do rádio, que a gente faz essa referência aqui. Vamos conferir dados, já todos os programas a gente abre sempre, com os dados da Covid-19 em GQE, no boletim de ontem, nós publicamos aí no blog GQE Repórter, para você ficar atualizado aí com as informações que tiveram dois óbitos registrados ontem, no boletim do dia anterior aqui na cidade de GQE. Rony Brainerd. Verdade, Wilson, a gente havia comentado ontem sobre um dos óbitos que iria entrar no boletim de hoje, foi exatamente o comandante da Guarda Municipal de GQE, o Franklin. Isso, Franklin. Boletim de ontem, dois óbitos e 20 novos casos nas últimas 24 horas em GQE. O número de casos confirmados agora já está em 5.599, sendo que 5.229 pessoas se recuperaram, perfazendo o total de casos ativos em 232. O número de óbitos, como foi citado, teve um aumento, agora está em 138. O número de casos confirmados, nas últimas 24 horas, 20. A taxa de ocupação UTI adulto Covid teve um leve aumento, agora está em 55,17%. Sendo 10 leitos ocupados por residentes de GQE e 6 leitos por pessoas de outros municípios. E aqui tem as informações dos óbitos. Um foi uma mulher de 69 anos, portadora de doença respiratória crônica, residente do bairro GQEzinho, ocorrido na UPA 24 horas. E o outro, um homem de 45 anos, portador de hipertensão e diabetes, residente também do GQEzinho, que estava internado no Hospital Santa Helena, que é exatamente o Frank Ney. Esse é o boletim de ontem, Lúcio. Pois é. Então está aí, né, para você que acompanha, para você que fica interessado em saber desses números, números sempre preocupantes. Número preocupante, porque a gente não pode agora entender que a doença já está extinta, né? Nós não temos nenhuma vacina, nenhum dado científico que nos prove isso. Oni, Breiner, um fato que chamou, que chama a nossa atenção é que nós estamos agora na fase de registro dos candidatos, né? Já tiveram encerradas as convenções partidárias e agora os candidatos começam a registrar as suas candidaturas, a declaração de candidatura junto à justiça eleitoral. E esse ano nos traz um ato curioso. 21 mil candidatos em todo o país que disputam essas eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador fizeram na declaração de cor e raça mudanças, alterações. Tinham pessoas que eram brancas e se autodeclararam agora pardas. E teve pardas que se declararam nessas eleições e outra era uma situação e declararam outra negras, pretas, né? Aí você, o ouvinte, nos pergunta por que isso? Está mudando até a cor? Eles mudam tudo até a cor? Aqui na Bahia tem, inclusive. Eles mudaram por uma razão muito simples. Cota. A cota tanto do dindim do fundo partidário como também a cota em relação a tempo na TV e no rádio. Mas, rapaz, você tem uma ideia que na Bahia, eu vou citar aqui alguns casos baianos. O pastor Sargentes Idório, em 2016, quando ele preencheu lá a coisa, era pardo. Quando foi agora, em 2020, ele já colocou preto. Moema Gramacho, que é prefeita de lá, ou de freitas, vai concorrer à reeleição, ela era parda em 2016. Em 2020, ela tornou-se preta. Então, o pessoal é ágil, né? E Bruno Reis, que era branco, candidato a prefeita de Salvador, já é pardo. Se nós levarmos em conta a nossa etnia, tudo isso, é uma verdade que muita gente não assume. Nós não somos brancos puros. Poucos são, né? Sim. Apesar de dizer que a predominância são das raças brancas no Brasil. Mas agora o pessoal está fazendo, não porque queira ser, mas porque vê vantagem política, eleitoral, desses casos. da Bahia, que é considerada a Bahia a maior população negra do país. 33% dos candidatos declararam, da cor de pele entre as eleições de 2016 e 2020, mudanças, incluindo o próprio candidato a prefeito de quatro das principais cidades. Em Barreiras, o candidato lá, deputado federal, Carlos Tito, que é do Avante, ele vai disputar a prefeitura e declarou ser pardo. Quando ele foi candidato? Há quatro anos atrás, ele era branco. Não é o sol, não é de barreira. Em Camassari, o prefeito Antônio Elinaldo, do DEM, declarou-se como preto na eleição desse ano. Mas na eleição anterior, ele era pardo. E Buda, né, rapaz? O mesmo aconteceu na vizinha cidade de Lauro de Freitas, que a gente já falou de Moema Gramacho, ex-deputada federal, que era pardo e passou a preto. A preta, né? Então, tem essas coisas, né? A eleição tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco. Tem gente aí que vai se declarar, ó, eu tenho aqui umas pintinhas e tal, eu sou de uma cor. Essas coisas de eleição é interessante, desde quando favoreça, né? E a gente fica só pensando que a tristeza que a gente tem é porque a gente vê que é algo para tentar alterar um quadro para favorecer, né? E quem busca favorecer em tudo, imagine quando chega lá, né? Não é algo natural. É, não é algo natural. A gente vê na eleição, por exemplo, a candidata do PT de Salvador, a Denise. Denise, né? Denise. Ela já deu uma recau chutada, meus amigos. Você vê o cabelo da mulher hoje, a forma de sorrir, a forma de se comportar, completamente diferente. Pega uma foto dela de dois meses atrás, pega uma foto hoje, não parece a mesma pessoa. Ela se soltou mais, a verdade é essa, porque todas as fotografias que nós vimos, de Denise, Santiago, com todo o respeito que eu tenho a ela, não estou tirando a ela, ela começa a dizer que é preconceito e tal, mas só se via ela de cap. Afinal de contas, ela era uma... Não era de cap, aquele cabelo com a... Olha lá, você tem aí as imagens, olha. Era essa figura aí, muito simpática, por exemplo, que eu ainda não a vi pessoalmente, mas eu acho ela uma figura simpática, naquela que foi sua tarefa iluda. Olha lá, o galardão lá, Isso foi antes. É, antes. Major da Polícia Militar. E você pega agora e coloca ela como ela está, para você ver que ela foi lá buscar agora uma condição de mais liberalidade de pessoa, né? Como pessoa, como pretendente ao cargo. Aí, você fala, ô, é a mesma? Vamos colocar na tela aqui para o pessoal ver. Está aí. Olha que diferença. Se colocar duas juntas... As duas juntas, né? É muito diferente. Até em casa o pessoal, ô, é você, né? É diferente demais. Eu lembro aqui de uma passagem minha, viu? Eu estou ultimamente muito bolcudo, eu conto tudo. E quando eu fui ingressar nessa emissora que eu estou atualmente, foi sugerido fazer os outdoor. E outdoor tem que ser uma imagem muito bem trabalhada, né? Porque ela vai para a rua e tal e tem que fazer uma fotografia atualizada. E a lataria não está 100%, né? A lataria já apresenta alguns... Aqui não é na televisão que o pessoal passa meia hora, uma hora, duas horas dentro dos camarins ali fazendo talquinha na cara. Talquinha, talquinha para apresentar jornal. Aqui não, a gente vai com a cara dura. E eu fui fazer essa bendita foto. E a menina sentou, e tem o Photoshop, né? E começou a trabalhar a foto e eu não vi. Eu só estou deixando ela preparar a minha para juntar com os outros companheiros e tal. Quando chegou num determinado momento e tinha um cidadão lá, que eu não vou dizer o nome dele, ele, junto, orientando. Meu amigo, quando abriu a foto na tela para olhar se aprovava, eu olhei e falei, não sou ele. Me enfiaram no Photoshop, me colocaram, alisaram o meu rosto, me arrumaram o meu cabelo, tiraram minhas manchas, me colocaram um teclado branco na boca, dizendo que era um dente, tudo teclado, sorrindo. Aí eu fiquei, eu fiquei olhando, mas fiquei com receio de dizer, se aí não sou eu. Mas, por sorte, aí é que eu vou dizer quem foi, o meu amigo, Nildo, que foi lá num foto de Nildo, que a foto estava trabalhada, ele encostou, e Nildo é meu amigo de longas datas. Aí Nildo voltou, olhou assim, falou com a funcionária dele, você acha que esse aqui é o Wilson? Aí a menina, a gente deu uma trabalhada, limpou, o rapaz está mandando fazer ele, sim, mas quando colocar na rua ninguém vai saber que é ele, não rapaz, vai ser motivo de brincadeira, de gozação, não é ele, tem nada a ver, corrija alguma coisa, mas não precisa exagir, aí voltou a ser eu, porque aí, a foto, essas coisas, não é Nildo? Essa é a gente tem que contar isso. Você contou essa história, eu lembrei da última eleição, que teve uma imagem de campanha de Cátia Abreu, olha essa imagem aqui, que genial. Que genial, sim. Não sei se o pessoal, eu vou botar a foto da Cátia Abreu, para o pessoal contar, mas essa aqui foi a imagem da campanha, da campanha, que foi até, como você gosta de sã, eles apelam muito, eu me lembro de um que tinha aqui, que tinha que falar, acentua bem os meus olhos verdes, para o povo ver, que o povo gosta de pessoas, dos olhos verdes, que é um que exigiu, não é? Que era bom. Cátia Abreu brincou, está parecendo comerciais aqui, mas essa aqui, olha gente, essa é a verdadeira Cátia Abreu. Ih, rapaz. E essa aqui é a do Photoshop, olha para aí, que é isso. Cátia de brincadeira, Olha a diferença. Não é preconceito não, mas meu amigo. Fala a verdade. O que é que eu iria dizer ao meu eleitor, rapaz? São pessoas completamente diferentes, isso aqui, não tem uma semelhança. Não tem semelhança. E aí, amigo, como hoje não tem aquele negócio do corpo, você vai vender essa imagem que está aparecendo aí. E quando vai chegar, chega a outra. Nada contra, viu dona Cátia? Mas aí é outra, essa é alguém que a senhora... Aí é para a Globo, para aparecer na novela, na Record, no SBT, depois é a foto original para trabalhar no dia a dia, né? Não é brincadeira não. É coisa. Mas vamos lá, isso faz parte. A amiga Sônia Rocha falou aqui, harmonização facial, Wilson, muda o rosto, mas o caráter não tem jeito, a essência. É, aqui já está o Rodrigo Almeida dizendo, a deputada Fabiola Mansur, que vai ser a vice de Denise, que é a vice de Denise já, não vai ser, que agora já está aí no caminho, registrando, também gosta de um Photoshop. Rapaz, olha, não é preconceito de gênero, me entendam, pelo amor de Deus. mas a mulher, ela geralmente, ela trabalha muito, é tanto que as maquiagens, elas se notabilizaram, pelas mulheres, o lift e tudo, a mulher, a mulher gasta horas no salão, e não deve ser diferente. Eu ainda sou dessa feminilidade da mulher, essa ação feminina, mas o homem hoje faz muito também. O homem ficou mais vaidoso, isso é um fato. Mas com a relação que a gente está falando, é da política, muda muita coisa mesmo, entre o que eles apresentam, nas propagandas, e o que eles são, em realidade. O importante é mostrar o que é. É, porque querendo ou não, Wilson, isso não é por ato, o eleitor ainda volta em gente mais bonita. Mais bonita. No bonitinho, no arrumadinho, até o desarrumado, que entre aspas assim, às vezes não é natural, o cara bota as mangas em cima, regaça as mangas, tem todo esse perfil, e o político tem um pouco de ator também. Eu participei, uma época, de uma campanha, aqui em Jiquié, do início, e eu fui com esse candidato, para Salvador, para uma empresa, que foi criar a imagem dele. É o primeiro momento, eu falei, eu tenho curiosidade para ver como é criado. E sentamos numa sala, entre alguns especialistas, um de imagem digital, então não é como hoje, tem tempo, mas fazia já a imagem, no Photoshop. E aí escolheram várias imagens dele. E ele médico. Aí, um dos consultores lá, mandou ele colocar o esteptoscópio, porque o esteptoscópio, é a imagem do médico, não bota o Guadalheco, com o nome aqui, com a marca, é para dizer médico. Porque o médico leva uma vantagem, não é nada, em algumas situações. aí botou o esteptoscópio, para uma biblioteca atrás, um estante de livros e tal, aí chegou o especialista, o cara do Rio Grande do Norte, que participava de campanha no Brasil todo, aí perguntou assim, ô doutor, o senhor na rua lá de sua cidade, o senhor anda com esse esteptoscópio, com essa roupa branca assim, o cara, não, na verdade não, eu sou muito conhecido mais como o seu jeito, do meu jeito que eu sou, eu sou muito popular, então, o senhor anda com, não, eu geralmente, eu ando assim, com essa camisa que eu estou aqui, quadriculada, então, bora trabalhar isso aí, para as pessoas identificarem o senhor, porque vão achar estranha essa mudança repetida. Isso faz parte do contexto de campanha, você ande como você é, mostra a cara que você é, eu só espero, que alguns aí desavisados, aí eu vou dar uma dica, não use máscara na campanha, porque a máscara tem que cair, entendam como quiser, mas a máscara agora na campanha tem que cair, literalmente, entendam o que eu quero dizer, é sem máscara, para não esconder, porque a máscara a gente sabe que depois ela vem, às vezes, há muitos anos, antes da pandemia. Um abraço aqui para a Romy Macedo, enviando um bom dia para a gente, o nosso amigo Chico Souza falou, só vocês para conseguirem essas informações, falando da questão da mudança de pardo, interessante, o Bajara Gundim, muita diferença, mudou totalmente a foto, a Rita de Cássia, a Rita de Cássia fala o seguinte, que o Paulo César Silva Salles, ou seja, Paulo Salles, técnico da DJ, não sabe se perdeu, deixou o carro aberto, e roubaram todos os documentos dele. Boa, Paulinho, já levou a primeira, antes de entrar em campo, Paulinho. Paz, complicado. Meu amigo Paulo. Pede a quem encontrar aqui, por favor, deixe na portaria de Ondas Águias, ou na Arena SR6, desde já ele agradece. Com certeza, documento é do rapaz, devolvo. Olha, eu tive um episódio, recentemente, recentemente, viu Paulo, que vai lhe servir até de expectativa boa, eu tive um episódio, eu deixei, uma penca de chaves, esqueci, fechei a porta e tal do celular, tocando, eu fui resolvendo o negócio no celular e esqueci de tirar a chave do... E passei maus momentos imaginando o que ele tinha achado. Fiquei maus momentos, rodei, fui nos lugares e tal, voltei ao lugar que eu hipoteticamente deixei, revistei o carro tudo, eu falei, rapaz, como é que essa chave vai cair na mão de alguém? Todas as chaves que eu uso. E de repente, Paulo, quando eu já não tinha mais expectativa, em que eu, na minha... me fechava assim, me pedia a Deus para me dar uma luz, me dizer, onde eu esqueci aquela chave, apareceu um rapaz, humilde, humilde, pela sua maneira, em todos os sentidos falando, do nada, andando, e ficou assim me olhando, eu falei, o amigo, você quer falar comigo? Ele falou, não é porque eu achei uma penca de chaves aqui, já tem uma meia hora que eu estou indo lá e voltando, não fui para casa ainda, porque eu achei que alguém ia procurar, é do senhor, eu falei, é, está aqui. Rapaz, eu caí assim de agradecimento, que eu não soube oferecer recompensa, nem ele me pediu, eu só desejei a ele que Deus protegesse ele. Se eu o ver agora aqui, se eu ver esse rapaz, eu não sei quem é, porque ele estava de máscara, mas eu fiquei tão agradecido, me chocou a bandeira, ele disse, olha, já tinha mais ou menos duas horas que tinha perdido. ele falou, eu fiquei andando, ia num canto, ia em outro, falei, o dono vai aparecer, eu não sei a quem procurar, mas o dono vai aparecer. Que legal, não é? Então, Paulo, alguém vai ter esse mesmo sentimento desse rapaz, ou confiar em Deus que isso aconteceu, porque documento, impertente, tem coisa pior do que você perder. É um trabalho, ainda mais na pandemia. Eu venho desse assunto com muitos amigos, cada um contando suas experiências de perder e achar, não é mole não. É complicado. O Dinho Costa, GQ, bom dia, Wilson e Brainer, cadê o professor Toinho que não veio justamente hoje? Será que ficou com vergonha da eliminação do Vasco vice? De uma coisa é certa, nessa competição não podemos zoar, porque vice, ele não vai ser mais. É. O Toinho está vivendo um estádio agora meio alternando, Salvador, Prefeitura, ele está nos contatos aí, o Toinho é rádios, lives, hoje aqui foi descoberto ele fininho, como mestre na banda, ele era o instrutor da banda marcial e mandaram um vídeo aqui, rapaz, ele fininho, subia, ele levava, tinha um menino para carregar o banquinho do maestro, aí colocava o banquinho e ele ficava em cima, todo de branco, paletó, camisa, calça, sapato, e só era com a baqueta ensinando os caras, eu já passei. A gente vai mostrar esse vídeo aqui depois, eu vou. É, tem que mostrar. Vou mostrar esse vídeo depois, homenagem a ele. Quando ele nos abandona, ele é muito assim, ele é apegado muito a quem está no momento, como nós não estamos no momento, ele nos deixou um pouco, mas é sempre ele, Toinho de Michelino, é um grande amigo. Figuraça, Michelino. Manda um abraço para o Wilson Midler, também acompanhando a gente aqui, o Rafael Alves Pedreira, HMLO News, esse pessoal bacana acompanhando a gente, vai deixando o like, vai deixando a sua curtida, a gente vai para um rápido comercial e já volta na sequência, Wilson Novaes. Perfeito, vamos lá. Música Estamos de volta, meus amigos, comercial super rápido, aqui o GQR Repórter, hora de notícias, voltando, e ontem, Wilson, a notícia que correu pela cidade foi o fim do contrato com a cooperativa, a TivaCorp, já estava encerrado, A prefeitura foi deixando a coisa acontecer, 15, 13 de setembro, encerrada, agora, vamos saber como é, a prefeitura está prometendo, o prefeito Terino, que vai organizar para não prejudicar, ainda mais, o trabalhador, vamos ver como é que vai adequar isso aí, como é que vai organizar, porque é um serviço, chamado serviço precário, contrata sem direito a nada, a prefeitura, ela não pode, hoje, ser uma contratante direta, de ligar, eu estou precisando aqui de um cidadão para fazer tal coisa, eu vou aqui e contrato, não, tem que ser feito um procedimento, ou entra, pelo, pela contratação via, reda, quando faz a seleção pública, ou o concurso público, é a forma mais correta, ou nomeação para cargos comissionados, fora isso, as chamadas terceirizações, de que já vendia há um bom tempo, que era a terceira visão, depois caiu aí na cooperativa, ativar a COP, e por aí, vai seguindo, e isso ainda vai trazer, vai render muitos problemas, tenha certeza, num futuro não muito distante. Por outro lado, o prefeito, numa canetada aí, já começa também a exonerar vices diretores de escolas, questão da dança das cadeiras dos políticos, foi indicado por um grupo, vice diretores e coordenadores pedagógicos, eu gostaria até de saber, aí da, da PLB, qual é o posicionamento, as escolas paradas, e é mudando, eu fico pensando, rapaz, por que isso assim, as escolas não estão funcionando, e muda, tira, coloca, é lógico que ele vai substituir todos, é dar agora os seus, né, os seus, ligados, os coligados, né, mas não sei se isso é o procedimento, que melhor funciona nesse momento, até porque a gente pergunta aí, o que é que faz ser feito com o Reda, já era uma das providências assim, que deveria ter, de imediato, solucionado, né, o que é que vai pegar esse pessoal do Reda e fazer o que com ele, se cortou o pessoal, com a palavra aí, o prefeito de plantão, né, Exatamente, é uma preocupação de todos, a situação do Reda que vem se arrastando aí, há alguns meses, os profissionais ainda com o problema de não estar recebendo, não estar recebendo, teve contrato suspenso, a gente vê que foram pessoas que passaram em prova, foram aprovadas, seleção pública, independentemente se o critério, não quero saber, porque tem o negócio de uma pesquisa de entrevista, que às vezes, eu não sei, não vou entrar no pormenor não, mas foram aprovados, foram lá selecionados, né. E gente que não é aprovado, mas porque é amigo, é bonitinho, não sei o que, está lá dentro, então rola muito dessas coisas, e essa situação da cooperativa, ontem eu passei na frente do escritório de advocacia, e um amigo meu já estava assim de gente, já está indo lá, já está indo lá, então pode esperar uns processos aí, vão ter que reclamar da pessoa jurídica, isso pode exterminar, a cooperativa vai, é bem verdade que algumas coisas empurram, vai para frente, né. Vamos aqui a pesquisa de ontem, do Ibope, aprovação do, de ótimo e bom, cresceu, né, do presidente Jair Bolsonaro, ainda permanece sem partido, subiu para 40%, é uma pesquisa que foi contra, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e no mês de dezembro, lembrando, lembrando, né, o índice daqueles que aprovavam era bem inferior ao de ontem, era 29%, e agora nessa pesquisa realizada entre 17 e 20 de setembro, ele já tem aprovação de 40%, já 29% consideraram a gestão do Bolsonaro ruim ou péssima, enquanto outros 29% avaliam como regular os índices de confiança e aprovação no presidente, consequentemente, sua maneira de governar, também aumentaram. Ainda diz aqui a pesquisa, né, que eu estou lendo aqui, a popularidade do presidente cresceu muito mais entre os perfis de entrevistados, porque faz por categoria, né, perfil quem é que aprova. Antes, aqueles que cursaram a oitava série do ensino fundamental, estão entre os que possuem renda familiar também de até um salário mínimo, e entre residentes nas periferias das capitais e nas regiões sul e nordeste. Duas mil pessoas foram entrevistadas em 127 municípios. Além disso, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A aprovação dele, após o auxílio emergencial, principalmente no nordeste, a aprovação do Bolsonaro teve um grande aumento. A gente observa que a mesma coisa aconteceu com o Lula, com a questão do Bolsa Família. Esses programas sociais dão uma levantada no Ibope do presidente, não à toa que eles se apegam nele. Bolsonaro falou até em criar esse novo programa, que agora está meio suspenso, aí já estão pensando em votar outro imposto, o CPMF. Então tem toda essa questão de jogo político que as eleições de 2022, meu amigo, está mais próximo que nunca. Você via que toda a campanha dizia, olha, o presidente garantiu que não vai acabar com o Bolsa Família. Aí o aposicionista dizia, olha, eles vão acabar com o Bolsa Família. Hoje também, a gente falou que é o dia do rádio, mas hoje também comemora-se o Dia Nacional do Trânsito. Aqui a programação não aconteceu, por conta de mudanças aí que foram muitas na Sultran e não tomou a frente. Só a Polícia Rodoviária Federal, que é em nível de país, é que está fazendo. E esse ano, o momento em que registra é um crescimento do número de autuações por excesso de velocidade em Salvador, capital do nosso estado. Então, entre o período de janeiro a agosto desse ano, em comparação ao mesmo período de 2019, houve um aumento de 24,7%, foi o que informou lá a superintendência de trânsito na capital. Aqui em Giquet, infelizmente, o órgão de trânsito não fornece esses dados, informações, não sei como é que a coisa é tocada. Tem tanto, porque eu estou vendo lá, tirando gente, colocando gente, é diretor de não sei o quê, diretor de não sei o quê, não tem uma pessoa para fornecer essas informações, dados e tal, para a pessoa basear. quantos casos, se você hoje sair para perguntar assim, quantos acidentes de moto são registrados em Giquet? É difícil, tem que ir para o hospital, o hospital não é aconselhar você ir agora, porque o órgão de trânsito não fornece esses dados, podia fornecer anualmente, ou mensalmente, desculpe, para a gente ficar acompanhando. É verdade, é importante saber, Giquet, a gente sabe, minha mãe que trabalha no hospital, sempre me falou a quantidade de pessoas que chegam lá acidentadas de moto diariamente, até por isso, ela nunca deixou ter moto, porque em Giquet é assustador isso, se tivesse os números, eu acho que poderia até a pessoa ficar mais com medo assim, de sair tocando terror, mas diariamente em Giquet, gente, pessoas com acidente grave de moto, chegando nos diversos hospitais, não é brincadeira não. Fora aqueles que ficam com as sequelas. Isso. Ontem à noite, um veículo bateu com um animal de grande porte, um cavalo, ali próximo do açaí, e o animal morreu. Ali é uma grandeza, o número de animais que ficam soltos ali, perambulando naquela área. Lamentavelmente, toda cidade tem isso, mas nessa área que eu estou falando, até porque os carros passam ali com velocidade. Voando. É, voando. Voando. O Wilson Piton, ele comenta aqui, eu fico feliz em vê-los com dinamismo, independência e transparência, dando notícias da Cidade Sol. Como neto do poeta João Piton, imortal da academia. João Piton, conheci, rapaz. Grande figura, João Piton, que saudável. Ele é o neto, está aqui. É, beleza, João, é um prazer. Eu conheci seu avô, ao lado de Cotrim, ali do pessoal na subida da balança, como a gente chama, né? É muito legal. Prazer falar com você. João Piton. E ele está lá em Salvador agora. Ele fica, ele falou que gosta de acompanhar as notícias de GQE aqui, fica mais próximo desse município que transborda cultura, desenvolvimento e hospitalidade. Abraços à equipe de GQE Repórter. Valeu, meu amigo. Que bom que você está acompanhando a gente aí em Salvador. Que legal, isso é bom. Muito bom. Onde quer que você esteja aí nos acompanha, esteja nos acompanhando, os outros também, a gente sempre destaca que é fundamental esse apoio, porque nos incentiva sempre, né? A novos trabalhos. Claro, sem dúvida. Tem mais um pessoal acompanhando aqui. Você que ainda não deixou o seu like no vídeo, deixa sua curtida, é só dar um clique no like, que isso ajuda o programa a chegar a mais pessoas. Vamos ver o que mais o pessoal está falando. a Rita de Cássia comentou a situação do Salles, o Anil Brito está aqui, a Eliana Santana também comentando aqui, exatamente. Toda essa galera boa. Ontem a gente comentou sobre o cinema, o cinema teve reabertura, depois a gente vai conversar com o Zé para saber como é que foi. Como é que foi esse dia de reabertura, se as coisas estão caminhando, que eu torço para estarem. Outra coisa que é bom ficar atento, né? A partir de domingo, é dado aquele start para a campanha eleitoral dos candidatos. Aí eles já podem se considerar candidatos e irem para o que eles puderem. Mas tenha cuidado, quando chegarem aí com conversa mole na sua porta, cuidado com a Covid. Mas eu quero dizer o seguinte, que a justiça eleitoral, em alguns municípios, tem ido para cima das propagandas antecipadas de muita gente. Aqui eu não vejo ainda nenhum, até porque a prefeitura, diga-se de antemão, ela foi muito prudente. Ela tirou todas aquelas informações noticiosas e tal, do seu site, não faz propaganda. Quero fazer esse destaque. Mas, em Monte Santo, a pré-candidata, a prefeitura, Silvana Matos, ela é do PSB, ela colocou conteúdo explícito de campanha eleitoral nas redes sociais. E aí ela, agora, pelo não cumprimento das determinações, ela pode gerar uma multa de 8 mil reais. A decisão é da justiça eleitoral, a candidata cometeu infrações e ostentar o número do partido durante a transmissão de convenção partidária pelo Facebook. Tudo que é proibido, rapaz. Eles fazem. Eles fazem. Eles peitam, né? Eu ouvi um dia de um candidato o seguinte, ele disse assim, a multa é mais barata do que representa eu perder essa oportunidade de mostrar a minha cara. Falei, é, tá bom, meu papai. Que beleza, hein? Que a gente aprenda dessa forma, né? Que beleza, hein? Então, vamos ficar ligados nessa situação porque, de fato, em diversos municípios a gente já estava vendo uma pré-campanha acontecendo a roda e a direito. Agora, com a questão das redes sociais, que tem regras também para as redes sociais na questão das eleições, não é um Deus dará, mas há muito tempo que a gente já vem acontecendo fatos como esse, Wilson. O Fabrício Meira, bom dia e bom final de semana a todos. Está confirmado o jogo Palmeiras e Flamengo? A pergunta do Fabrício Meira. Sim, sim. Até ontem à noite, na interpretação da Confederação Brasileira de Futebol, o Flamengo recorre no STJD, o Supremo Tribunal de Justiça da Esportiva, mas a Confederação Brasileira de Futebol, ela está colocando que o jogo será realizado, que o jogo será realizado. o Flamengo já trabalha na tentativa, hoje foi dia de exames lá no Flamengo, de recuperar jogadores para o jogo em casa quarta-feira contra o Del Valle, independente do Del Valle, porque o jogo com o Verdão vai ter praticamente aí, o Flamengo segue fazendo o seu trabalho e o Palmeiras continua guardando o protocolo de testes, mas por enquanto está mantido. Eles estão estudando um protocolo que até seguido por alguns países da Europa, é que se o clube tiver três infectados, o jogo é adiado, mas esse protocolo ainda não foi... Eu tenho muito medo disso, sabe por quê? Porque tudo que é criado, que é para favorecer, para organizar, se transforma numa prática ilícita, não é irregular. Eu observo. jogador de futebol, a gente entra sempre estar querendo, mas entra de vez no futebol. Jogador de futebol, se ele cai em campo, o entendimento, eu vou falar na linguagem assim bem leiga, o entendimento é de que se ele caiu em campo, ele está sentindo alguma coisa. E o árbitro de futebol não é médico, ele não é médico, ele é o árbitro da partida. E ele sendo o árbitro da partida, o que é que acontece? Ele não pode dar o diagnóstico que é o que o cara está sentindo lá, o cara pode estar numa lesão que exija de média, principalmente pancada na cabeça, queda. O que você vê de goleiro fazer uma defesa e cair, porque o goleiro não é substituído. Ele ganha dois, três minutos. O jogador, o time seu, ele toma uma contusão lá na frente, lá na área do adversário. O adversário retoma a bola e vai em direção ao gol, ele cai. Aí tem que parar a partida prejudicando, aí depois devolve. Rapaz, isso é uma coisa que isso dá pavor a quem está dizendo. Porque você vê diferente quando o seu time está ganhando. Aliás, está perdendo. O time do cara está perdendo, o cara toma uma pancada, levanta, e se o dele tiver no ataque, ele levanta, fica bom. Quando ele está sendo beneficiado por aquela perda de minutos, não são tantos os casos. Aí acontece. Aí vamos agora ao protocolo. O que é que eu ia com isso dizer? imagina se os times começarem. Flamengo tem quantos? Tem 14. Aí vamos arrumar um exame que apareça mais. Nada está aí. Bota mais um aí. Mais um ou dois. Pronto. Para adiar. Aí já adiou a partida. Então eu tenho muito medo porque a prática não é legal. Não é legal e tem que nesse momento ser levado evidentemente para uma situação de segurança, mas também de respeito a tudo. Agora, está uma dúvida enorme o que é que gerou esses tantos casos. É, porque rapaz, foi uma pessoa que chegou e passou para todo mundo porque tem de diversos setores. Eu não sei se, por exemplo, o Juan fica ali ligado aos jogadores diretamente, Ele é do departamento de futebol, vai pegando, é um negócio. Dá para saber quem foi o primeiro. A questão é essa. Você está em um grupo de diversos jogadores e alguns desses jogadores podem, inclusive, ter jogado com Covid. Aí já é outra preocupação. Já estão falando, inclusive, que os jogadores do Barcelona iriam ficar em quarentena, fazer o exame, coisa do tipo. Então, tem esse tipo de preocupação. Eu imagino agora no Campeonato Baliano que vai começar no próximo mês. Como é que vai ser essa questão do protocolo? Os jogadores da DJ já fizeram o exame, mas a questão é ficar fazendo. Estão falando de coisa grande. Os jogadores do Flamengo fizeram na saída do Brasil e quando chegaram lá no Equador, se a coisa foi pega aqui, é um negócio meio estranho, né? Não tem diferença nenhuma. Tem é de cuidado. Agora, eu ando muito temeroso com essas coisas, essa precipitação que muitas pessoas e empresas têm. No estádio, né? Ontem, a Confederação Brasileira de Futebol negou o pedido sobre o adiamento do jogo, que é marcado para domingo e uma nota foi emitida pela própria Federação Brasileira de Futebol, Confederação, né? Afirmou que o time do Flamengo tem elenco suficiente para jogar, para atuar contra o Palmeiras, que é o jogo de domingo. Então, a partir daí, entém, viu? Pode não ser o ideal, mas o que tem, tem. O investimento que fez justifica. Vou falar em jogos, ontem nós tivemos o Santos, né, vencendo. Jogou 11 horas da noite, nunca ouviu falar um negócio desse ano. O Santos venceu, um bom resultado, 2x1, e tivemos o Fluminense que deu o bye-bye para a Copa do Brasil, né, porque ia ganhar um din-din bom, mas a falha permitiu que fosse 3x1. É a culpa do técnico. Isso que eu fico indignado, isso, o goleiro dá dois gols, aí o torcedor vai lá, culpa do Odair Helman, né? E o técnico foi muito apulpado por um grupo de torcedores quando chegou ontem, retornou ontem ao Rio, né, e aí a situação é complicada, né? O Atlético-NN se transformou no algoz dos cariocas, né, rapaz? É. Não pode... 3x0 no Flamengo, 3x1 no... Deu uma pancada no Vasco. No Vasco, 2x1, no Flamengo, 3x0, no Fluminense, 3x1, só nos times do Rio, esses três times, eles fizeram oito gols e tomaram dois, né? Brincadeira. Brincadeira. O Wagner Mancini fazendo um belo trabalho, assim como o Jair, que chegou no esporte agora, já está lá na parte de cima, esporte que venceu o Corinthians recentemente no Campeonato Brasileiro. Pisou na bola quando não gostou de uma marcação da bandeirinha, o Jairzinho, e comentou que ela deveria estar lavando roupa. pegou mal. Foi uma preconceituosa, ele já pediu desculpa, ele foi infeliz, mas é assim. E também quem se sentiu infeliz pelo comentário e foi terrível foi o Paulo Carneiro. Ele pediu desculpas pelo que ele fez com o Vinícius. Um mês depois ele pediu desculpa? É, o Viner, ele disse que tudo que ele fez não tem justificativa. Rapaz, o cara azer está... Não estresse que não se... É, não se contém, né, rapaz? Você falou do Vitória. O Bahia com dois jogadores novos, Anderson Martins, zagueira que foi revelada no Vitória. Não tão novos, né? São veteranos. E Elias, é. E Elias, chegou. Elias, eu acho um ótimo jogador. Já jogou com o Mano Menezes no Corinthians, no Flamengo, na seleção brasileira. É um jogador muito aplicado, Elias. Muito aplicado. Muito aplicado. É um jogador que ele... Atlético Mineiro, ele jogou também. Não, sim, mas com o Mano foi no Corinthians, no Flamengo, na seleção. É um jogador muito aplicado. É aquele jogador que aparece mais para o time do que para ele próprio. O Flamengo ele jogou muito. É, depois teve que sair, disse que ia embora e tal. O Flamengo sentiu muito a perda do Elias e eu acho que é um bom jogador mesmo. Ah, por causa de idade, ele ainda tem idade muita para o futebol, mas pode ser um reforço muito interessante. Sim, o Bahia está precisando, principalmente a zaga do Bahia muito criticada. E o Mano Menezes é um técnico que gosta de uma defesa forte. Então, acredito que o trabalho dele tem tudo para dar certo porque o Bahia, o Wilson, está na vice-lanterna da competição, meus amigos. O Bahia, eu não lembro a última vez que o Bahia venceu no Campeonato Brasileiro. Tem apenas nove pontos em dez partidas disputadas, ou seja, tem mais jogos do que pontos o Bahia. Então, está numa situação preocupante. O Mano Menezes começou o trabalho agora e o Roger Machado está aí. Tudo que é clube, ele está fazendo sombra. agora a possibilidade do Roger ir para alguma equipe, mas o Bahia vive nessa situação. E o Vitória, só para pegar aqui os times baianos que estão disputando esses campeonatos, tem time baiano na Série D também, viu? Já começou, a hora da conquista já começou, mas o Vitória faz até um campeonato regular, está na oitava posição na Série B com 14 pontos em dez partidas. O Vitória está a três pontos do G4, porque são os quatro primeiros que sobem para a Série A. Vitória tentando retornar para a principal competição do Brasil, o Brasileirão Série A. Pois é, e hoje nós estamos nos aproximando de uma data que é marcante na vida de muitos jiquienses, o Brasil todo, a Bahia que tem uma particularidade e aqui em Jiquié, nós meninos jiquienses, eu tenho certeza que muitos aí que possam estar nos acompanhando vão lembrar dessa data, 27 de setembro. Nós estamos hoje no dia 25, mas é o último programa da semana. E o 27 de setembro é a data dos tradicionais, eu não sei se você alcançou essa época, carurus, porque eram por devoção. E esses carurus eram aqueles carurus assim esperados o ano todo. Eram muitos, mas eu vou lembrar de alguns que marcaram a minha infância. O caruru de Etelvino Torres de Oliveira. Eu acho que essa merece a gente fazer esse comentário. O caruru de Etelvino, na avenida Etelvino, tinha filhos inúmeros, não vou contar todos, todos bons amigos e todos com muitos amigos. Cada um convidava um grupo de amigos, então lotava. Era fila, mas era o caruru muito frequentado. Vou lembrar de alguns, viu gente, me perdoe. Vou lembrar do caruru de 27, de setembro, ali de Sr. Antônio Augusto, na subida da balança. Casa antiga, ali o casarão, também os filhos muito conhecidos e muitas, mas era a festa de arromba. Pense-lhe festa para gastar dinheiro nesses carurus. Carurus de Cosme e Damião. Tinha um caruru também que eu fui muito, do meu amigo Odilon Duque. Pessoal, família Duque, numerosa família. Meu amigo velho e a turma convidavam o caruru. E tinham tantos outros, eu lembrei de alguns. O meu amigo também, o Carlos Amaral, ali na subida da balança, também já em frente à Direc, ali em cima, tem o caruru até hoje. Renato Sampaio, eu estou lembrando de uns, eu vou esquecer de muita gente, viu? Eu não fui todos. e tem outros que fazem outras dadas, mas era aquela devoção de todo ano ter que ter. No Rio de Janeiro, tem que ter. Essa é ótima. Mas no Rio de Janeiro diz que era bala, que é bala que distribui, bala de revólver. Lá já distribui bala o ano todo. Mas eu estou falando de caramelo, bombom, né? Mas na Bahia era o tradicional, e sempre foi tradicional, o caruru com as iguarias da comida baiana, né? que é fundamental e tal. E encareceu, e pelo encarecimento, e pelas mudanças, porque hoje você se dava o luxo naquela época de convidar um amigo para ir para o caruru. Eu ia, aí eu falava, olha a Braille, eu fui convidado hoje para o caruru no meio-dia, bora, bora. Me via o dia todo, tinha o luxo, era severo e tudo, só era severo e gelado, só queria a minha mais gelada. O caruru deixava para mais tarde. Hoje quem é que é maluco de fazer isso? ninguém tem muita coragem nem de abrir sua casa pelo custo e para entrar tanta gente, né? Então esse mês de setembro é um alvoroço, porque onde tem caruru muitos retraíram, muitos deixaram de fazer. Algumas pessoas faleceram, a família faz hoje mais restrito, né? Por religião, promessa, por hábito, mas é uma tradição de... E o caruru que antes não era tão fácil de encontrar, hoje restaurante de comida aquilo, restaurante que fornece marmita, já tem um dia da semana que diz comida baiana, serve o caruru. Então o caruru passou a ser aquela iguaria típica de um período do ano, né? Ela já passou a ser comumente. Eu mesmo levei um tempo grande almoçando numa comida aquilo, né? Aquela que chega através da quentinha e todas as semanas tinha sexta-feira comida baiana. Comida baiana, então não tem. O caruru é festa, né? E hoje tem assim produtos que são comprados, né? Nesse período, aí vem o quiabo que oscila de preço, né? Os preços majoraram muito, aí o pessoal não encontra. Tem outros que fazem com outros produtos, né? Substituir o quiabo. O dendê que sumiu. O dendê encareceu demais e sumiu. O camarão defumado que muitos usam. O coco seco é fundamental também para um bom caruru e por aí vai. São produtos caros. Aí envolve-se o amendoim, né? Cada um tem sua maneira de utilizar, né? O frango não pode faltar. Eu nunca vi carne, mas alguns colocam também, mas não é comum não, né? Pois é, aí está o caruru. caruru que não pode deixar de celebrar porque foi entre as muitas festas típicas, nós tínhamos essa data em Giquel. E vou relembrar aqui do meu saudoso parceiro, tio, amigo, Eunísio Bonfim, ali na subida do Hospital Prado Valadar, naquela rua São Cristóvão, que ele também tinha a devoção de todos os anos fazer o seu caruru e eu não podia faltar, né? Todo ano eu ia, né? E dá uma saudade disso. Mas foi uma época marcante de Giquel. Muita gente que está vendo aí vai dizer ah, o Wilson esqueceu do caruru de fulano, de ciclano, teve o caruru de lourinho, mas era outra época, não era 27 de setembro, acho que o caruru de lourinho era 4 de dezembro. Tem outros, tem o do Tom Interro, que tem o caruru, até hoje mantém. A tradição. E bota o chamamento na rádio. Ele todo ano leva para mim, convida meus amigos, aí eu convido. E todas as rádios que eu vou, ele leva, eu estou em terror para mim fazer o convite. Eu nunca fui. Tem o caruru ali dos Boa Vidas, que esse ano até não sei se eles vão fazer, teve falecimento de um dos filhos lá, da senhora lá da cá, ela estava doente, mas também faz há muito tempo. Então, caruru é tradição. na Bahia, em várias cidades do Brasil, mas em Jiquié, marcou uma época. Essa juventude que hoje já não está tão jovem, com certeza, já teve assim na seu calendário o dia do caruru, do amigo, da amiga, da família aqui na cidade de Jiquié. Beleza, viva as tradições. Eu comi muito caruru, viu, Wilson? É. É bom demais, mas hoje com o preço das coisas a gente nunca sabe, né? Agora, já que não está mais no comentário, eu quero dizer assim, antigamente você não chegaria, dificilmente, num restaurante, tem caruru aí, não era assim, você não encontrava com facilidade. Eu me lembro que quando a gente estava lá para o Salvador, o caruru era no Sesc, tinha um Sesc ali no Centro Histórico que vendia comida baiana, aí você chegava lá, era uma raridade, em alguns pontos, né? Mas você chegar num restaurante, encontrar caruru como você encontra hoje, com a maior facilidade disponível, não tinha. Era só no dia 27 de setembro, por aí, uns 27, um negócio, e diz que quando, para aqueles que têm a condição e a devoção, dizia que quando não dava o caruru dos irmãos, que é o Cosme e Damião, que aí era atraso para o ré da vida, viu? Que era atraso total de vida, porque o caruru era fundamental nessa época. E outro detalhe que também a gente lembra é que tinha alguns que convidavam sete meninos e aí colocava aquela panela com tudo e botava todos para comer ao mesmo tempo ali. É mesmo? De irmão. Menino. Esse eu nunca tive coragem, não. Agora que tinham muitos que faziam isso, aqui no Balacaru mesmo, tinha um que sentava aqueles meninos. Meninos. sete meninos. Olha o café na mão assim, mas o negócio era feio, viu? Todos comendo, fazia parte da cultura religiosa, dos meninos comendo o caruru lá. Que beleza, rapaz. Tem muita história, rapaz. Uma vez eu peguei um quiabo dentro do caruru e aí quando você pega o quiabo você tem que fazer um. Você tem um ano para fazer um caruru, senão sua vida vai dar uma... Eu não fiz. Eu não fiz, infelizmente eu não fiz, mas eu vou fazer ainda. Diz que não pode começar a fazer. Se começar não pode parar. Mas teve alguns que pararam, né? É coisa, o Wilson Novaes. Olha a Maslow, o Andrade enviando um bom dia para a gente. Aí, ela conhece. Conhece, né? Ela conhece. O Dietelvino, o pessoal dos Mouras, lá no Jiquelzinho, família dela, por aí. Tem muito, Caradou. Que beleza. O Rogério Ramos comentando aqui. Ele falou que ontem na Europa, na Supercopa da UEFA, teve público no estádio em Budapeste. Mas estava todo mundo de máscara no queixo. O Brasil não se inspira nisso. Aqui a situação é outra. Acho que o Brasil vai sair na frente do que os países da Europa. Muitos, viu, Rogério? Porque eu vi que na Inglaterra a Premier League já proibiu público esse ano e por aí vai. A gente normalmente sai na frente uma coisa. O detalhe é que o Flamengo, a gente volta ao assunto, foi o time assim que tocou mais, né, essa questão de retorno do futebol. Ele tomou a frente, fez os exames, fez os protocolos e tal. E agora, acometido como está, ele está balançado. Então, ele como é o que defensor, já tinha até data marcada para o início do público, que seria contra o Atlético Paranaense e já está meio balançado agora, né? Mas vamos ver. Eu acho que nada deve ser feito sem uma garantia de saúde, né? A gente não pode ter jogo e depois do jogo dizer, ó, morreram tantos, ó, morreram eles. Isso não é legal, né? Tem cabimento. Chegamos ao final. Chegamos ao final. Você manda que encerra para a gente. Bom Caruru para todo mundo aí, né? Bom Caruru. Essa do Caruru é boa ficar marcada aí. Eu vou, vou, vou. Muita gente vai lembrar dos Carurus e o Caruru é dia 27, né? Mas como a gente já está hoje é o último programa. Um bom Caruru para quem vai fazer, para quem vai saborear, né? E a gente manda um abraço para todos. Minha amiga Lui lá com o Tidinho, eles fazem o Caruru também. É um Caruru bom. Hoje o Caruru tem muitas iguarias que já substituem outras, né? Sim. O Caruru light já tem. Caruru gourmet. Tchau. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira.